Oi, eu é podinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Fashion Family junto com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos jogar aqui um especial Dia das Mães, então já deixa seu like e bora para a primeira partida E pessoal começou aqui a partida e o tema é tropical, então minha mãe vai escolher aqui a roupa, que roupa tu quer? Vamos lá, deixa eu ver, essa sim, essa não, essa roxinha, essa vermelhinha Essa? Essa Essa é tropical Essa é bonito Gostei dessa. Tá, agora vamos escolher um cabelo. Que cabelo tu vai querer? Cabelos longos. Longos? Longos. Esse? Pode ser esse. E que cor? Loiro. Loiro? Loiro. Tá. E, gente, se eu perder, não é culpa minha. Que é minha mãe que tá escolhendo. Eu tô muito animada. Tá, e agora o rosto. Esse? Esse. Não, não, não. Esse. Qual? Esse. Qual? Esse? Esse azul? É. Tá. Quer botar alguma coisa na cabeça? Sim. O quê? Ah, esse aqui. O quê? Esse rostinho. Esse de pão do orelha? Tá. Quer botar asa? Na verdade, eu gostei dessa. Essa? Essa. Tá, tá ficando bem. Nossa, meu Deus. Ah, uma belezura. Eu gostei, hein? Minha primeira vez no jogo, né? Tá, e agora? Bolsas. A roxa? É. Ah, tá chique. Tá bem colorido. Tá legal. Olha essa menina aqui. Botar um óculos. Mais um? Quer um óculos? Sim. Qual óculos tu quer? Deixa eu ver. Esse. Esse gigante? Deixa eu ver como é que ficou. Ah, não cabe. Eu vou ter que tirar a bolsa daí? Ah, então tira a... Ou as orelhas. As orelhas. Tira a orelha? E botar o óculos. É. Vamos ver como é que fica. Nossa. Vamos ver. Ficou chique. Estilosa. Estilosa. Tem mais cabelo. Não gostei de mim. Ah, mas não dá tempo. Acabou. Ai, meu Deus. Agora desfile. Miami. Miami? Vamos ver quem vai ser o primeiro. E você tem que votar daí as estrelas. Quantas estrelas você vai dar pro tema? Tá ok. Tá. A primeira é a Alice. Que nota tu dá pra ela? Três. Três? Por quê? Tá meia simples. É, ela não fez a roupa certo. Ela só botou um cabelo. E essa aí, quantos? Essa aí tá chique? Essa aí, quatro. Mas ela te copiou teu vestido? É, tu viu? Ela roubou o vestido. Ladrão. Quatro? Quatro? E essa aí? Ah, essa aí vai ganhar. Ah, essa aí tá bonita. Quantas? Essa aí, quatro também. Quatro? Quatro. Por quê? Só que ela tá branca demais, né? Ela tá muito clarinha. Não tá de cor. Ela vai torrar. E essa? Isso aí, três. Três? Por quê? Ela não tem muitas cores. Nem bolsa. Não tem nada. Mas acho que não sei. É. Agora, gente, olha você. Meu Deus do céu. O próprio carnaval. Tu tá de batom. Eu comprei tudo que eu vi na frente. Meu Deus. Eu sou exagerada, meu. Se tu ganhar, coisa de exagero. Meu Deus do céu. Tudo que eu encontrei, eu peguei. E essa menina? Ela não tá muito tropical. Não, mas ela tá bonitinha. Quanto? Só dá pra dar quatro. Quatro? É, mas não tá tão tropical. Não. Só a blusa que tem algumas flores. A blusinha. Ela tá de salto. Essa tá chique. Essa daí quem é? Quanto? Quatro. Quatro? É, eu daria cinco. Mas já que é você que tá comandando. E agora? Será que tem mais alguém? Quem é a próxima? Acabou. Será que tu vai ganhar? Não sei. Não sei. Espero. Tô ansiosa. Ah, não ganhou. Não? Não ganhou. Essa menininha aqui é pálida. Barbaridade, chê. Vamos ver quantos que pode a gente ficou. A gente ficou em quinto lugar. Com dez votos. Dez votos em quinto lugar? É, até que tá bom. É. Mas dá pra dar uma melhorada. É a minha primeira vez, né? Então, pessoal. Bora lá pra mais uma partida. E, pessoal, começou aqui uma nova partida. E o tema é selfie, mãe. Que roupa você usaria pra tirar uma selfie? Ah, eu vou escolher uma bem bonita. Ah, tem várias. Aponta aí qual que você quer. Ah, eu sou muito estilosa. Pode ser qualquer roupa agora, porque não é um tema... São tantas. É um tema bem livre. Essa tá bonita. Essa? É. O que que tu achou? Ah, eu não sei. Você que vai escolher. Eu achei bonita. A roupa é sua. Ah, cor de rosa, minha cor preferida. Essa aqui, então. É rosinha. Tem certeza? Depois não dá de mudar. Pode ser. E tem uma inscrita aqui, gente. A Elouzina. Então, salve. Ó, aqui tem essas também. Deixa eu ver. Vai ficar com essa? Pode ser essa mesmo. Tá, agora vamos voltar pro cabelo aqui. Que cabelo tu quer? Deixa eu olhar. Deixa eu escolher um bem bonito. Um ano depois. Uma hora depois. Esse? Esse. Experimenta esse. Esse aqui? Tá, ó. Ah, mas mais ou menos. Quer trocar? Quero. Não gostei muito desse. Não gostei. Não gostei. Um ano depois. Eu sou demorada, ó. Eu não sei. Duas horas depois. Deixa eu escolher um pra tu. Me ajuda, me ajuda. Senão vai demorar um ano aqui. É, minha primeira vez, né? Esse aqui é o do lado. Aham, pode ser. Pode ser. Ah, esse eu adorei mesmo. Tá, e que cor tu vai querer? Loira, né? Loira? Ah, é você, né? Eu tô fazendo você agora. Tá, e agora um rosto. Ah, quero um rosto de maquiagem? De maquiagem. Com maquiagem. Um batom vermelho. Um olho azul. Ai, olho azul. Esse? É, pode ser. Tenho certeza. Olha a cara dela. Não, 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 não. Esse eu não gostei. Muda. Um rostinho com um batomzinho assim vermelho. Olha esse aqui. Ah, não gostei. Esse? Pra lá. Esse. O azul de novo? Tu já usou? Não, já usou, né? Esse, ó. Já usei. Esse é legal. Pode ser, esse eu gostei, gostei. Tá, e agora quer óculos? Ah, com certeza, né? Que óculos? Deixa eu escolher. Esse branquinho. Esse? É. Ah, tá ficando chique. Agora a segunda partida já melhorou as coisas. Já melhorou as coisas. Já melhorou. Não sei nem comprar direito ainda. Acho que chapéu aqui não. Chapéu acho que não precisa. Ah, eu sei um que tu vai gostar. O qual? Os que tem ali, ó. Porque esses ali são bonitos. Aqui, ó. Um desses. Me ajuda a escolher um. De florzinha. De florzinha. Tem esse aqui também que eu acho bonito. Bota esse. Esse rosinha. Esse rosinha? Vai combinar. Vai combinar. Ah, eu gostei. Ficou um conjunto, olha. É, ficou chique. Ficou dez? E bolsa, quer bolsa? Tu gosta de bolsa. Ah, quero de bolsa rosa. Essa rosa. Essa aqui? É. Eu sou? É, a menina rosa. Muito chique. A bandeira, a cor de rosa. Então tá pronta? Vai ficar assim mesmo? Então, gente, bora lá pra votação. Pessoal, começou aqui. Estamos em Londo, num castelo. Tu vai desfilar num castelo. E será que a gente vai ganhar dessa vez? Dessa vez tá mais chique. E vamos ver o que o povo vestiu aqui pra selfie. Vai começar aqui. Aqui são os jurados. Esses são os jurados. Mas a gente também é jurado. Ah, gente, é a primeira. Tu é a primeira. Tô muito animada. Eu gostei. Ficou boa a tua? Pantera, a cor de rosa. Pantera, a cor de rosa. No castelo rosa? É. No castelo rosa. Vamos ver aqui quem é a próxima. Ih, acho que não deu tempo de ela fazer. Que nota? Três. Três? É. Vamos dar três. Você que tá comandando aqui hoje. Hoje é dia das mães. Você que tá no comando. Agora é a Elbibis. Olha, ela tá chique. Ah, ela tá bonita. Quatro. Quatro? É, eu também daria quatro. Mas olha a cara dela. Achei estilosa. Olha o tamanho do cabelo dela, maior que ela. É. Arrastando. E agora é a Nicky Stare. Essa aí tá chique também. Essa aí, deixa eu ver. Três. Três? Por que três? Foi com a cara dela. Não. Não. Nada contra. Nada contra. Mas nada a favor. E essa aí. Olha lá. Ah, ela colocou um... Ai, que bonita. Nota. Ah, essa quatro. Quatro. Ela colocou um coisinha como se fosse o celular dela, botando selfie. Ah, essa tá meio... Meio cor de ovo. Tá meio a par. Meia a par. Gente, dá o like. É inscrita. Que nota tu dá pra inscrita? Essa? Três. Três? Por quê? Exagerado? Tá muito escura a roupa dela. Muito escura? É, que ela tá de panda. E a Maria? Ó, a Maria tá com roupa de academia, que tu gosta. Essa eu tô quatro. Quatro? Ó, ela tá com uma bolsa de picolé. Cabelo compridão. Bem chique. Será que a gente vai ganhar? Tem concorrentes fortes. E agora é a Mariana. Ó, Mariana. Linda, essa roupa tá arrasando. Essa vai ganhar cinco. Cinco? Cinco. Ih, aceitar. Estilosa? Estilosa. Estique no último. E será que já acabou ou tem mais gente? Eu acho que tem mais gente. Acho que acabou. É, acabou? Acabou? Acabou. Quem será que vai ganhar? Pelo menos que a gente não fique... Ah, estou muito ansiosa. Ah, a gente não ganhou de novo, mãe. Eu acho que tu não serve pra assistir. Acho que tu não serve. Mas eu vou chegar lá. Você vai chegar. Eu vou chegar lá. Vai chegar. Ó, ficamos em quarto. Quase. Quase no pódio. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. Um feliz dia das mães pra todas as mães. Feliz dia das mães pra todas as mamães. Um abraço. Isso aí. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma